3 Vem 6 7 Olha como eu destraio Eu sou muito bom destraindo Eu sou muito bom 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 Oh, for fuck's sake. Oh, outplayed. Oh, good. Now, it's okay. Now, it's okay. Oh, what? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Trolli, gente Trolli Eu esqueci que eles tinham fizz em essa game Eu realmente esqueci que eles tinham fizz Eu esqueci que eles tinham fizz Eu tenho pressão Eu tenho pressão topside e eu vou voltar para onde meu time é O que é isso? É isso? Oof O que é isso? Eu não Não sei o que eu ia dizer, mas... Não sei o que eu ia dizer, mas não sei o que eu ia dizer. Não! 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 Caralho, mano, como eu nem quero pro gol, mano? Lucro. Ah! i The that combo though come on that shit was sick this guys waiting in this bus for me Mas eu não soubem, pronto? Só brincando Só brincando Não Não Legendas por TIAGO ANDERSON